Música Vamos lá, Vosso. Vamos lá, Vosso. Sai da bola, Atrai, Atrai. VãoMS Vamos a bola . Vamos, vamos. O que não sai do jogo, Vosso. Vamos. Não vai do Meio, Vosso. Vão, Vosso. Vão, Vosso. Colou ele! Colou! 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 colou por três. Colou! Colou! Vamos lá! Colou! Vamos lá, Lourão.